Funcionários do Centro de Controle do Zonólogo de Governador Valadares realizam visitas no bairro Atalaia para prevenção contra animais peçonhentos. Moradores da localidade estão preocupados com o aparecimento desse tipo de animal. Os agentes alertam, é preciso manter o quintal sempre limpo para evitar a proliferação desses animais. A reportagem está aqui, pode balançar. A casa que fica no bairro Atalaia, em Governador Valadares, recebeu a visita dos agentes do Centro de Controle de Zonoses. A meta foi encontrar o esconderijo do escorpião. Historia realizada embaixo de vasos de plantas na varanda e nada foi encontrado. Do lado de fora do imóvel, um ponto negativo foi detectado neste mato na parede, local preferido para o animal peçonhento esconder. Apresentamos aqui para o morador, pedimos a licença para poder fazer a vistoria, mas infelizmente aqui não encontramos nada agora para poder mostrar. Então a gente vai poder agora fazer a orientação para ele, todo o procedimento, como deve fazer aqui agora com o lote e dentro da casa. No início do ano, os moradores encontraram duas serpentes aqui dentro do imóvel. O grande vilão, porém, é este lote que está abandonado. Estava saindo do meu trabalho, aí eu vi uma correria de pessoas, né, gritando que tinha uma sucuri, né, na casa deles, né. Aí me chamaram, eu vim, cheguei aqui, era uma jiboia, né, que estava saindo do mato ali, né. A cobra foi capturada por este morador do Atalaia, o Agnaldo. Ele chamou a equipe do Corpo de Bombeiros. Vizinhos registraram em vídeo o animal imobilizado, uma jiboia de um metro e meio de comprimento. Saiu do mato e foi para o quintal. O escrito é matar ela, mas aí eu falei, não, chama o Corpo de Bombeiros, peguei a cobra, né, trouxe para a rua, né, peguei na cobra e coloquei dentro de um saco e acionamos o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do animal, para levar para um lugar mais tranquilo, o lugar de habitação dela, né. Duas semanas depois, outro susto. Esta jararaca armou o bote e conseguiu escapar pelo mato, ao lado da moradia. O perigo deixou todos em alerta e o jeito foi acionar a equipe das zoonoses para avaliar o local. Ligando para as zoonoses, a gente sempre vem fazer a visita, fazer a orientação e o último é o controle químico, né. A gente vai na casa do morador, faz o controle químico e vamos sempre estar, né, após para poder acabar com o animal peçonhento. O aparecimento de escorpiões e cobras na vizinhança é um problema que vai além do ataque químico com antipragas. Vale lembrar que o acúmulo de objetos e materiais de construção facilita a proliferação dos insetos e animais peçonhentos. O lote vago é a casa do escorpião, cobra, entendeu, a Aedes. Então o lote vago é a casa do, no ver todo, dos animais aqui que pode causar problemas para o ser humano. Então o que ocorre? Tem que limpar, né, tem que manter bem limpo. Na época de chuva é difícil manter o lote limpo, né, porque mato infelizmente cresce rápido. Então como vai lá dar uma cidade quente, depois manter ele sempre limpo, entendeu? E se ocorrer alguma coisa assim, achar, ligar para as zoonoses. Nossa, animal peçonhento, aí eu tô fora mesmo, viu.